Estamos trabalhando na minha casa aqui, aonde fica as plantas, nós estamos dando uma limpadinha hoje, aproveitando a minha esposa que está em casa, e hoje é domingo, estou gravando esse vídeo para vocês domingos, então pessoal, nós voltamos, eu e meus povos terminamos de limpar essa parte, porque essa parte é a parte que a gente mais fica, que é o lugar das plantas, que a gente deixa nossas calopsitas à vontade, aqui é a Vitória que está brincando, o lugar que a Vitória gosta de brincar, minhas plantas, como você pode ver, é a nossa calopsita, e aqui estava cheio de mato, e o meu esposo limpou, porque aqui está chovendo muito, e agora está limpinho, como vocês verem, está limpo, e depois nós vamos dar continuidade limpando o quintal, porque o quintal é grande aqui, tem que estar limpando aos poucos, porque ele é bastante grande mesmo, ainda tem lá, os trás da casa, tem mais mato, ele é mais para lá, então nós só limpamos hoje, domingo, hoje, domingo, nós só limpamos só esse pedacinho, porque é o lugar que nós gostamos de ficar muito, então, no decorrer da semana, nós vamos estar terminando de limpar o quintal. Então, pessoal, nós estávamos limpando o quintal, capinando, e agora aqui caiu uma chuva, mas uma chuva, eu estou mostrando para vocês aí, tá bom? Então, galerinha, aqui agora está chovendo, eu estava limpando o quintal, junto com o meu esposo, né, eu mostrei no vídeo para vocês, e agora começou a chover, aí não tem como nós limpar mais o quintal, e o tempo está assim, chuva, mas chuva mesmo. Então, nós vamos deixar ele limpar o quintal, nós temos que correr para dentro, né, porque está chovendo, e assim que a chuva parar, no decorrer da semana, quando tiver sol mesmo, aí nós terminamos de limpar o quintal. Hoje é domingo, nós estávamos aproveitando, nós estávamos em casa, o meu esposo não estava trabalhando fora, ele estava parado mesmo, é domingo, aí nós resolveu nós limpar ali, né, nós gostamos de ficar mais, mas infelizmente agora a chuva veio, né, é bênção de Deus, nós temos que agradecer por tudo, né, e eu sou muito grata a Deus, pelo sol, pela chuva, pelo calor, por tudo que Deus manda para nós, é bom, né, é agradável, a vontade de Deus. Então, está chovendo, esse é o nosso domingo aqui com chuva, bastante chuva, estava aberto, e agora começou a chover, tá bom? É um bom domingo para vocês, que Deus abençoe você grandemente, você e sua família. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu like, se você querer me seguir, me segue lá no Instagram, vou estar colocando aqui, vocês me seguem lá. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.